tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá rápido então se tá piscando já sabe irmão tá gravando tá piscando irmão peraí que eu vou ver tá então se tá piscando você já sabe tá gravando então nós aqui na correria das entregas é mandar um salve especial para o Zeus do Vral tem mais gente para mandar salve a cabeça do tiozão aqui tá fogo tio um salve para o Zeus do Vral um salve para os mais novos motofilmadores de poços de Caldas é o Wellington a gente chama ele de Neko e o Marcos Vinícius né meu eles compraram uma câmera e estão filmando tiozão é você viu isso ronco da hort maluco é tiozão essa fila aqui é o seguinte tá gente tá tendo um enquadro monstro aqui na entrada da cidade de Poços de Caldas e eu sei porque eu passei aqui na volta e vi né tem várias viaturas aí é bloqueando a entrada de Poços de Caldas é final de ano é assim mesmo né o pessoal é da parte de segurança aí começa a intensificar as e as barreiras é meu para evitar a a entrada de marginais né e vamos ver se nós vamos ser enquadrado provavelmente sim o método com a moto aqui tô com a mochila tô com a capa de chuva amarrando amarrada atrás da moto vocês podem achar que é arma que é alguma coisa aí né mas com a gente tá tudo certo tá tudo ok documento da moto tá ok a habilitação tá ok vamos ver qual que vai ser o procedimento aí e vai parar tiozão vai já vem aí isso para nós aí vai para papapá 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.